o pessoal do canal do avião é nós mais uma vez aqui e mais uma decolagem aqui no aeroporto de sorocaba tudo muito rápido quase não consegui pegar essa decolagem você percebeu pela arrumação da câmera mais estamos aí olha só que eu estou mostrando a melhor imagem para você olha só que imagem legal pessoal olha só que imagem legal você que gosta do conteúdo e você que gosta do conteúdo olha só que imagem legal hoje o céu está limpo você percebe que o céu está bem azul não é aquele tempo que a gente consegue acompanhar o avião até um pouco mais para frente mas eu vou encerrando aqui essas imagens pessoal logo logo a gente volta aí com mais alguns vídeos aí tá bom daquilo que acontece aqui no aeroporto do sorocaba aqui nas pistas tá bom logo logo a gente volta com mais coisas com mais novidades para o pessoal então abraço segue essas imagens até o próximo vídeo então valeu o que a gente está vendo e aí e aí